Escolher uma faculdade é também escolher como vai ser o seu futuro. E a gente sabe que não é nada fácil, então aí vai uma ajudinha. A Faculdade Faema sempre busca facilitar a sua vida. Agora você pode estudar à noite e tem novidade. Agora você também estuda pela manhã, das 8h30 até as 11h20, de segunda a quinta, com bolsas de estudos. E aí, gostou? Então não perde tempo. Inscreva-se já e construa uma carreira de sucesso com quem já tem história. Faça o Vestibular Simplificado Faema, escolha a melhor data e faça sua inscrição através do nosso site. E já aproveita para conhecer nossos cursos. E tem mais! A Faculdade Faema conta com os melhores professores do mercado e investimento em tecnologia, estrutura e inovação. Faculdade Faema. Há 12 anos transformando sonhos em histórias de sucesso.